O câncer de mama é uma das doenças que mais matam mulheres no mundo. Hoje, uma empresa multinacional iniciou uma campanha de doação de mamografias no sertão do estado. A primeira cidade visitada foi Serra Talhada. O vestido, os acessórios e a maquiagem chamam a atenção. Mas é na máscara que dona Doroteia carrega nas mãos que está o significado da fantasia que vestiu antes de sair de casa. De um lado, suportes de comprimidos vazios, colados em uma situação triste. Do outro, um sorriso bem exagerado. No ano passado, ela venceu uma luta que travava há cinco anos contra o câncer de mama. Perdi uma mama. Fiz reconstrução. Hoje eu me encontro uma mulher perfeita. O pedaço que se põe voltou. Voltou mais saudável. De acordo com a Sociedade Brasileira de Mastologia, as mulheres de 35 a 69 anos estão no grupo de risco do câncer de mama. Para os médicos, a prevenção é a maneira mais eficaz de curar a doença. Algumas vezes, o tratamento é simples. Você sai curado. Você tem uma chance de 96% de cura se você for pegado no primeiro estágio do câncer de mama. Os procedimentos podem ser feitos pelo SUS. Mas, durante esta semana, uma empresa multinacional de cosméticos está oferecendo 400 exames de graça. Um consultório móvel foi estacionado na Praça Sérgio Magalhães, no centro da cidade, para receber as mulheres. Essas 400 mamografias vão ser distribuídas. 300 para o município de Serra Talhada e 100 vai para Triunfo e Santa Cruz. Então, nós vamos estar lá na quinta-feira e na sexta, com 100 mamografias, por ordem de chegada. E as fichas estão sendo entregues a partir de 6h30. Dona Betânia foi aconselhada pela irmã a fazer o exame que detecta a doença. Um procedimento rápido que leva menos de 3 minutos. Do jeito que essa doença está matando muita gente, principalmente as mulheres, aí eu vim me prevenir logo. E só lembrando, as mulheres de Triunfo e de Santa Cruz da Baixa Verde recebem a caravana de mamografias gratuitas quinta e sexta-feira.